A Secretaria de Saúde de Rolim de Moura realizou nesta sexta-feira a audiência pública para a apresentação de dados contábeis e financeiros do segundo quadrimestre de 2022 do Fundo Municipal de Saúde. O evento aconteceu no plenário da Câmara Municipal. Além de nos apresentarmos todos os dados contábeis, ali o munícipe tem como saber o quanto o munícipe recebeu, o quanto o munícipe gastou, em que o munícipe está gastando, quais são as ações que o município vem realizando. Então, uma audiência de suma importância. Por quê? Vamos ver. O município recebeu X. No que ele foi aplicado? Muitas vezes, ali, é a oportunidade que a pessoa, o município, tem de questionar. Olha, por que tal ação foi feita? Por que tal ação deixou de ser feita? Se vem um recurso, por que pode... No que pode ser aplicado esse recurso? Então, ali, é que nós, vamos dizer assim, é um momento de feedback com a população nesta prestação de contas. Então, assim, ela é de suma importância, principalmente para o munícipe, que tem ali a oportunidade de ver o que, de fato, o município está realizando. Além de, eu falo assim, além de nós apresentarmos números, nós apresentamos o quê? O que a secretaria tem? Quais são os veículos que a secretaria tem? O quantitativo de pacientes que o município transportou, o quantitativo de consultas que foi realizado, o quantitativo de atendimento que a UPA realizou. Quando você vê, assim, total de atendimento, aí você fica se perguntando, ah, às vezes é menos, se você fazer uma conta, olha, a média desse atendimento nessa unidade é X. O quantitativo de profissionais que nós temos, então ali, realmente, é um balanço que a secretaria de saúde presta à população. Lembrando que essa audiência, ela não é só da secretaria de saúde, que a prefeitura, assim como o Rolimpreve, ele também tem essa obrigatoriedade de fazer essa prestação de conta para a população. Simone falou também sobre o balanço que esteve dentro das expectativas da secretaria de saúde para esse quadrimestre. A saúde, o que que fala a legislação? Que o executivo, ele tem que aplicar 15% do valor arrecadado na saúde. Então, hoje, para você ter uma noção, até agosto, porque elas são feitas de quatro em quatro meses, então nós pegamos maio, junho, julho e agosto. O município já tinha aplicado mais de 29% em saúde. Uma qualidade melhor para a população, num conforto, de não faltar o medicamento. Ah, Simone, mas às vezes falta. Sim, falta. Infelizmente, às vezes falta. Nós estamos agora com um problema que a indústria, às vezes, a gente empenha, por exemplo, miltipirona. Estou falando num exemplo hipotético aqui. Ela não manda, ela manda sem. Então, assim, inclusive, isso já foi várias notas, tanto do Conazemes, Cosemes, Ministério da Saúde, falando da falta de medicamento. O próprio Jornal Nacional já anunciou muito a escassez de algumas matérias-primas para alguns determinados medicamentos. Então, assim, tudo isso está lá na prestação de contas. Então, vê, o município que até em agosto aplicou já 29%, praticamente, ele já deu um pouquinho mais de 29%, ele já aplicou o dobro do que a lei determina. Então, assim, com certeza, até dezembro, que é a última audiência, geralmente chega ali 33%, 34%. Simone, o Covid ainda, os reflexos do Covid ainda impactaram nessa, nos números dessa prestação de contas? Eles impactaram, sim, bem menos, lógico, do que a primeira audiência que nós tivemos, porque, assim, graças a Deus, nós, hoje, nós estamos, não vamos dizer que a pandemia acabou, porque a pandemia não acabou, mas está vindo os reflexos dessa pandemia. Muitos pacientes ainda com problemas respiratórios. Ah, está com Covid? Não, mas ele está com problema respiratório. Tem problemas de outras sequelas. Então, assim, na verdade, o país ainda não sabe o que ainda vai acontecer, a gente fala assim, pós-Covid, o que é, o que vai acontecer pós essa pandemia, assim, cada dia vão surgindo algumas coisas diferentes.